Olá, divos e divas! No vídeo de hoje, a gente vai comentar tudo sobre o casamento de Cléber Toledo e Camila Queiroz. Aqueles que casaram meses atrás no civil, já fizeram a puta de uma festa uma puta de uma cerimônia. Mas sempre tem o casamento religioso depois pra gente comentar. Eu não entendo como esse povo… Quer dizer, eu entendo, né, porque eles têm dinheiro, né. Esse povo gosta de fazer várias cerimônias, né, um negócio… Imagina você chegar na casa dessa pessoa e ele for mostrar a gravação de todos os casamentos que ele tem. Porque gente que casa adora mostrar, né. Assim, a gente vai na casa da pessoa visitar a casa levar um presente depois do casamento, porque você não pôde ir no casamento. Aí eles ficam mostrando as fotos no celular, nos álbuns, nos DVDs. Ninguém quer saber de tudo esse registro chato. Aí se for pra Porto de Galinhas vai mostrar também lá as filmagens que fez lá, é um inferno. Imagina então esses montes de casamento que a pessoa faz, né. Mas assim, né, gente, foi um casamento bem Disney. Porque ela é uma princesa, ele é um príncipe da Disney, né, praticamente. Muita riqueza, muita chiqueza. É, o visual do casamento não tá muito Disney, não, né. Tinha tudo pra ser Disney, mas não foi muito Disney. Esse é um conceito que a gente vai comentar melhor, né, durante esse vídeo. E os convidados, né, que a gente adora. A gente ama. Mas eu posso dizer que esse é um dos casamentos mais diferenciados que a gente já comentou aqui no canal. Todos os outros têm coisas em comum, assim como esse também vai ter. Mas eu achei esse bem diferenciado, assim. O visual tá bem diferenciado. Então vamos analisar, porque a gente quer comentar e falar mal. Vamos! Olha, vamos começar pelo altar, tá, gente? O altar foi muito fino, muito chique. Aqui todos os convidados… Todos os convidados não, né. Aqui é a vista dos padrinhos e madrinhas, né. Os padrinhos do lado direito e as madrinhas do lado esquerdo. Exatamente. E o que me chama atenção aqui são essas árvores entrando no cenário com esse fio aqui, cheio de lâmpada jogada. Eu achei meio pobre essas lâmpadas meio jogadas, assim. Sim, parece que é um fio mesmo, de alta tensão mesmo, né. Na verdade, o que me abandonou muito nesse casamento é que eu não entendi muito o conceito dele. Se era um conceito praia, se era um conceito floresta ou se era a união dos dois. Eu fiquei meio confuso com isso. Bom, aqui nesse pedaço tem tipo uma espécie de deck e atrás tem um mar ou um lago, não sei. Mas depois a gente vai mostrar o outro lado e vamos ver que tava uma coisa esquisita, né. Essa roda meio assim, parece que vai ser um ritual mesmo, né. Sim. E… plantas. Plantas. Vasos, né, vasos. Mas ó, aqui, por exemplo, tem pouca planta. Então a gente fala, nossa, não tá tão cheio de planta quanto os outros, né. Se ele assim tá super ok. Tem um arco, né, tem essa guirlanda gigante. Chique. Parece uma guirlanda, né. Eles até tiraram foto, parece que eles encolheram e colocaram um negócio atrás, mas não, gente, é gigante mesmo. Eu acho que pra dar um toque aqui nesse fio eu colocaria um tênis amarrado, sabe, tênis amarrado. Umas bonecas amarradas, bem lá do bairro, sabe. Bem conceito, bem conceito. Bem conceito. Temos uma outra imagem do altar aqui, gente, é o altar vazio. E essa imagem é muito maravilhosa, porque a gente percebeu que os convidados, né. Não os padrinhos e madrinhas, os convidados ficaram sentados em camas. Isso, ou deitados, né. Deitados. Eu acho que às vezes a cerimônia demora pra cacete. Às vezes não, sempre demora, é sempre chato. A noiva demora atrás. Então, gente, você já deita ali, ó. Cabe o quê? Uma das duas pessoas em cada cama? Sim, até três, dependendo de como for, gente. E esse casamento de rico não vai muita gente. Porque eles não convidam todo mundo. Eles só chamam os famosos e os parentes mais próximos. Sim, e algumas pessoas que têm que chamar por questão de convivência, né. Uma questão de socialização, tipo o Matheus Massafera. Porque o Matheus Massafera, pra mim, ele é o novo David Brasil. Todo casamento de rico, ele vai. É o David Brasil das mais ricas. Sim. E aqui, gente, isso lembra muito o jogo do Sonic, né. Aquela roda do Sonic, que ele passa correndo. Eu vejo o Sonic, ou a Gretchen também, né. Ou a Gretchen e o Sonic, quem assiste o nosso canal sabe do que a gente tá falando. Entendeu? Veja aqui em cima. Veja aqui em cima. Mas olha, gente, é muito o Sonic mesmo, né. Sonic Island. Sabe aquela face do Sonic, que é uma ilha, Island? Bem gamerzinha, então. Bem gamerzinha, bem riquezinha, eu adorei. Vamos pras outras coisas, né. Vamos. Aí, gente, vamos pra parte da festa, né. Porque foi tudo meio que junto. O altar de um lado e a festa do outro. Sim, aí se outra gente não entendia se era praia, se era floresta, aqui a gente tem certeza que é floresta mesmo. Sim. Mesmo, mesmo, mesmo. Olha, gente, esse é um videozinho contornando a festa, né. Mostrando tudo em volta. Se a gente pensa que no altar não tinha planta, aqui a gente já vê que tinha muita planta mesmo. Aí não foi poupado mesmo. E você vê, parece um quintal, né. De um lado, o mar ali parece que é um parquinho. Eu acho que eles mandaram desmatar um parquinho, tirar os brinquedos do parquinho e fazer a festa no parquinho das crianças de areia. Sim, parece uma coisa… Imagina quanto cocô de gato não tem nessas areias. Chique! De parquinho. Tá com uma virose. Aqui é a montagem da festa, mas muita planta, gente. No altar não tinha planta. Você acha que não ia ter planta na festa de Rico? Claro que vai ter planta. Tem que ter, não tem jeito. E eles fizeram uma mini guirlanda de banco também. Também, não bastava, né. No meio dali tinha uma mini guirlanda, que até o Matheus Massa Félia tirou uma foto na guirlanda com a Flávia Alessandra. Fáblia. Fáblia. Ó, gente, todo mundo tirou foto na guirlandinha sentado. Isso, e as crianças chorando, a hora dela. Já não basta a TV Globinho, a Fátima. Agora vocês tem que destruir o parquinho das crianças também? Pois é, gente. Um absurdo. Aí aqui, gente, tem umas fotos mais focadas assim, da decoração em si. No mato, né, no mato. Mas sabe uma coisa que é muito curiosa? Você percebe que tem ninhos nas árvores. Tem uns treco, não sei se ali… Mas bandeja. Porque assim, gente, nós tentamos encontrar a parte de comer e não tem, não tem nada de comer. Não tem nada de comer. Tem esses cestos que parece que tem uma comida dentro. Eu não sei se é uma comida. Mas tem comida porque eu encontrei uma foto mais aproximada e a gente percebe que são bem casados. Meu Deus do céu! Ou seja, é a caça aos ovos de Páscoa. Você quer o bem casado, então você que caça. Jogos vorazes. Jogos vorazes. E você vê, assim, eu vejo que as pessoas já não gostaram muito dessa ideia. Porque olha aquela foto daquele povo olhando com uma cara assim, conformado que ele encontrou comida. Sim, gente. Olha o povo aí. Acho que essa parte até da cerimônia, já tava todo mundo com fome. Todo mundo com fome, porque eu não encontrava nada, não tinha nada. Não tinha comida, né? O povo ficou nervoso. O bom, assim, é que o altar já tava do lado, né? Já foi tudo junto. Foi tudo junto. Então não tem aquela locomoção de você ir até o salão, miga. Você sai da igreja e ir até o salão, que é longe. Pois é. Já tá ali do lado, embora você tinha que fuçar pra encontrar aí, né? Olha isso. E aqui tem uma imagem mais próxima ainda do bem casado. E do lado do bem casado, tem umas caixinhas que a gente não sabe se era lembrancinha só pros padrinhos ou se era pra todos os convidados. Eu já pegaria a minha pra garantir. Sim. Uma caixinha que eu achei simples, assim, nada demais. Não tá feio, mas também não tá elegante. Eu consigo isso. E a caixinha não tem nada a ver com o resto. É, realmente não teve a ver. A caixinha não tem nada a ver com o resto. Mas ó, você vê que os bem casados, tava ali pra todo mundo pegar no ninho. No ninho tinha que encontrar só, né? Mas as lembrancinhas tinham mais a ver com o negócio. Tinha uns negocinho meio praia também, assim, umas necessaires, né? Que é pra povo levar o salgado caso encontre. E tinha aquela coisa de pescoço também. Aí a almofadinha, chique. A almofadinha de pescoço chique, de avião. Isso, que a gente sempre fala que vai usar e nunca leva. Não, nunca leva. E ó, posso falar, é muito desconfortável esse negócio. Eu sei, não sei se eu sou pobre demais, gente. Mas às vezes que eu viajei de avião, eu não consigo ficar com esse negócio no pescoço. Não rola. Ela não acomoda a sua cara toda, como um travesseiro. Você fica pendendo, né? Sabe? E pobre não consegue dormir assim, de barriga pra cima, chique. Pobre quer deitar tudo esculhambado. Não tinha acostumado a encostar a cabeça na janela do ônibus, né? E ir batendo, na batida do negócio. Pois é, gente. Agora vamos caçar. Porque se tinha que caçar os bem casados, você também tinha que caçar o bolo. O bolo. Nessa imagem aqui, procure o bolo. Esse é o desafio dessa imagem. Onde está o bolo? O eris de bolo. O eris de bolo. Onde está o Wally? É a mesma coisa. E ele tá bem camufladinho ali, ó. Cheio de planta em cima. Imagina a moscaiada em cima desse negócio, gente. Ai, abelha. As abelhas sempre vão nas nossas coisas, né, desesperado. Pois é. Aqui tem uma imagem mais próxima do bolo. Sabe o que parece, gente? Eu entendi já o que aconteceu aqui. Sabe aquele muro cheio de planta rosa? A moça foi com o bolo todo branco, ela passou pelo muro… E as plantas foram ficando no bolo, entendeu? Foi engrunhando. Foi engrunhando no bolo. Foi isso que aconteceu. Foi cara da moça. Aí já ficou uma coisa chique, né? Já ficou ali da decoração do bolo. Um conceito. Um conceito. Antes de comentar os convidados, vamos comentar o look da noiva. Camila Queiroz, tava toda de branco, véuzão. E o look… A noiva é meio flores também, né? Meio flores. Eu acho que ela tá muito parecida com o bolo também, né? Eu acho. Lembro o bolo. Acho que talvez seja a nova moda, você ir parecida com o seu bolo. Tem que negócio que você se veste a filha, que nem a mãe? Sim. Então, em vez de… Miga, quando você for comprar um desses, você não tem filha você veste no bolo, um vestidinho menorzinho, ó, que nem a Camila fez. Bom, vocês vão falar que eu tô de recalque. Mas assim, gente, eu achei o vestido dela muito carregado. Eu achei muito carregado o visual do vestido dela. Eu acho que aqui ficou um pouquinho demais, mas o vestido em si é bonito. Bonito. É sempre bonito, podia ter rolado mais uma ousadinha. Mas a Camila, ela tem uma cara meio assim, angelicalzinha. Então acho que caiu bem nela. Não é uma cara de nada, né? Nada, então… Cara de Angel, ela é a ex-Angel. Aí, gente, a gente viu aqui um stories que o Matheus Massafera fez do Kleber Toledo chegando, né, o noivo chegando. E o noivo entrou descalço, tá? Ou esqueceu o sapato. Não tem um sonho… Gente, quem nunca sonhou que vai descalço pra escola? Quem nunca sonhou… Eu já sonhei várias vezes que eu vou na escola descalço que eu chegava no trabalho descalço. Se você já sonhou, comenta nos comments, meninas. Será que é isso? Vamos pesquisar depois? Se isso quer dizer alguma coisa, o Kleber realizou o sonho de muito pobre. Porque ele chegou descalço no casamento. É um negócio, né. Porque na praia mesmo, ele falou pros trouxas que vai tudo de sapato, eu vou descalço mesmo. Claro, gente. Entendeu? Aí, gente, mas o que chama atenção nesses stories do Matheus Massafera é o queixo dele. Que ele aproxima, ele fica aproximando no queixo, sabe? Ele dá um foco no queixo, como se o queixo estivesse falando. Pra mim, o queixo, inclusive, é o convidado da noite. Eu acho também. O queixo é o convidado. A gente vê aquele… Deve no caso do comitinho, o Matheus vem pra Matheus Massafera e queixo. Você já viu aquele filtro do Snap que o queixo fica falando, assim? É esse agora, ele falando. O Matheus Massafera dá pra fazer o corpo inteiro. Ai, mas a gente adora o Matheus. Beijo, meu amigo. E o Eduardo também vai fazer queixo, gente. Vocês irem lá no Instagram dele, né. Não, eu não vou fazer… Ó, tá todo mundo desesperando. Ele vai botar mandíbula e queixo. Tá todo mundo desesperado, achando que a gente ia fazer… Repuxar a cara. Gente, não sou louca. Conheça o trabalho da doutora Nayane. Eu vou contornar o meu maxilar, que eu queria que ficasse um pouco mais quadrado. É só isso, não vou ficar com o queixo do Matheus Massafera. Vou nada, para de graça. Só vou contornar, e o trabalho dela é super natural, tá, meninas? Tá, tudo bom. Fica zoado, depois eu mesmo que vou me zoar. Depois de ficar zoado, é bom que eu tenho repertório. Sim. Agora, vamos aos convidados, monamores. Que é essa parte que a gente mais gosta de reparar como que os convidados se prepararam para ir ao casamento de Cleber Toledo e Camila Queiroz. Sim, né. As madrinhas estão obrigadas aí com a roupa, né. Que a noiva escolhe, né. Gente rica é assim, obriga. Obriga todo mundo. Tá certo. Mas acho que ela… Será que é a noiva que dá a roupa? Lógico que não. Ela fala o negócio, cada uma compra o seu. Por exemplo, elas estão todas na mesma estampa, ó. Tanto que até zoaram aí, fizeram comparação, ó. Que parecia um sofazão todo mundo, né. Sim. Então elas que vão atrás de fazer… Não, eu acho que a Camila Queiroz contrata uma estilista e todas as madrinhas vão nessa estilista. Vão nessa minha… Eu gostei assim, eu não gostei muito da estampa porque acho que já tinha muita planta e ficou mais planta ainda nela. Elas estão vestidas com a decoração da festa, né. Mas eu gostei que cada uma foi num modelo diferente. Acho que dá mais personalidade pra cada uma. Isso foi diferenciado, isso eu gostei também. Eu vou começar a falar com esses dois mozos aqui. Que eles acho que não são famosos. Mas eu quero mostrar, gente, como essa decoração prejudicou até os convidados. Não parece que o mozo tá com chapéu de palha na cabeça? É verdade! Parece que ele tá com chapéu de palha, mas é o ninho. É um dos ninhos, ó. É o ninho que você tinha que caçar o mimo. Parece que ele tá numa festa caipira, coitadinha. É verdade. Foi prejudicadíssimo. Ai, a Camila Queiroz fez isso de trollagem, tá sentindo. Várias pessoas foram prejudicadas. A gente vai mostrar, agora vamos pra famosos, tá? Vamos começar com Mari Gonzalez. A Mari Gonzalez foi toda simplesinha. Eu gostei do look dela, ela foi simplesinha. Eu só achei… Tudo bem, a rasteirinha… Vocês vão falar que ela tava na praia, areia, rasteirinha. Mas tem umas sandálias pra praia também, que eu acho que ela poderia ter usado. Nessa festa dela, tinha vários terrenos diferentes. Tinha mato, tinha areia e tinha o tapete aí também, ó. Então eu não sei, o convidado ia ter que levar três sandálias também. Não, eu acho que ela tinha… Então que fosse descalça, igual o Cleberton Lindo. Ó, tem uma agonia de ver tapete por cima de areia, gente. Que agonia, sabe? Eu também tenho agonia, depois do povo que não vai limpar, né. Depois é outro que limpa. Mas eu gostei do look dela. Achei que o look dela tá bem blogueira. Também gostei. Isabelle Drummond, olha a Emília, a Emília, a Emília, a Emília. Nossa, eu tô assustada com o tamanho do pé da Emília, gente. Gente, as pessoas, assim, tem umas poses de blogueiras pra você tirar foto que valorizam não sei o que lá, não sei o que lá… E esse povo tira de um ângulo que o pé fica gigantesco. Nossa, parece aquele pé de coelho. É muito grande. Mas com várias pessoas acontece isso já. É verdade. Já viram essas blogueiras que ficam com os pés imensos no negócio. Bom, ela só claramente eu na festa. Já encontrou a poltrona confortável, ficou sentada. Porque ninguém merece ficar de pé, né. E só fica esperando o salgado passar. E é outra que eu gostei do look também. Eu já não tô gostando, porque eu queria ver cafonagem. Pelo amor de Deus, gente. Dona Camila Queiroz. Chateada. Chateadíssima. Vamos ver outra aqui. Essa aqui é a… Eu não sei quem que é. Tem que pegar o nome dela. Vou de tranca, acho que é voo de trança. Gente, o Instagram que postou o look dessa menina é o voo de tranca. Eu achei que fosse um Instagram de uma terceira pessoa que postou. Mas é o dela. É o dela. Que quer dizer voo de trança, obviamente. Eu acho que é. É, voo de trança. Paola Borelli, voo de trança. Isso. Mas vai de tranca também. Ah, vai de tranca! Ó, gente, é assim. Saia transparente florida, pra mim é uma coisa esquisita. Porque por baixo nunca fica uma coisa bonita. Parece que ela tá com uma calcinhona de véia. Parece um shortinho de dançar as chefas dos anos 2000. Parece um shortinho que a Carla Pérez usava no Domingo Legal. No Tchan. Né? E aí, por exemplo, ela já tá em grama. Deve ter enroscado tudo esse negócio nessas gramas. Ela deve ter trazido um monte de mato pra casa. Mas foi uma que foi inteligente e soube fugir da cor do negócio lá, rosa, ó. Ela se destacou, pelo menos, entendeu? Se destacou, no meio do mato. A voo de tranca. Gostei dela. Apenas voo de tranca. Gostei, achei chique. O look de Luan Santana com a sua namorada. Luan do lado da namorada, após cerimônia de casamento. E ele já estava de chinelo, já, você vê, ó. Sim. Chique! Terno e chinelo é chique. E o terno dele, gente, já é um terno assim que… Eu não sei quanto tempo ele passou pra botar todo esse negócio. Porque olha o tanto de botão que tem nessa camisa. Sim, vai parecer uma camisa de cozinheiro por baixo. Parece. Fica as camisas de cozinheiro, né. Luan, nossa, né. E ela tá com o famoso Dona Clotilde Fashion. Dona Clotilde Fashion, você tá aí sempre. Dona Clotilde Fashion, né… Tendência. Ritou em 2017, continua ritando em 2018. E os estudiosos da moda dizem que há uma grande chance que começa de continuar ritando em 2019. Tá meio girafalho fashion também. Também. É verdade, gente. Girafalho fashion, o Luan. E o Luan virou meme também, por causa da cara dele. Porque ele foi padrinho, né, ele tava lá do lado da cerimônia. Ele tava olhando com uma cara perdidíssimo. E acabou virando meme na cerimônia. É verdade, gente. Quando os amigos casam e você fica sobrando. Isso mesmo, né. Adoro. Agora vamos começar a falar de gente que realmente importa que são as blogueiras, né. Tássia Naves! Tinha poucas blogueiras lá, né. Tinha. Graças a Deus, né. Chega! Não, pelo contrário. A blogueira sempre traz um conteúdo legal. Olha que chique a Tássia Naves, né. Toda florida. Primeiro que a gente ficou naquela questão, gente. Toda blogueira sempre anda acompanhada com alguém que tem que tirar foto dela, né. A gente nunca vê a acompanhante da blogueira. A gente nunca vê a acompanhante. Mas tem alguém tirando foto pra ela, quem é que tira foto? Geralmente, as blogueiras levam pros eventos os fotógrafos profissionais delas. Mas já pessoas num casamento, se cada uma delas levasse um parceiro… Era um convidado a mais. E era um furdúncio. Era um furdúncio. E gostei da Tássia, porque ela desfocou a pessoa ao fundo. Eu gostei. Ela não dá seguidores pros outros. E também porque a pessoa às vezes não quis aparecer, ué. Querendo… Você acha que não vai querer aparecer no Instagram da Tássia Naves? Bom, eu adoraria, né. Se eu quiser tirar uma foto com a gente, eu não vou achar ruim. E eu gostei que ela tirou uma foto aqui na decoração, né, numa escadona. E ela está praticamente da mesma paleta que tudo que está em volta dela. Sim, por isso que eu falei, gente. Os convidados, eles foram todos da cor da decoração. Às vezes também, as meninas, as mais privilegiadas elas receberam um briefing da Camila Queiroz. É, a Tássia, com certeza. Ela exigiu saber o que ia rolar. Porque também já chegou… Já pensou se chega aí de verde? Bom, se bem que verde ia combinar, mas de roxo, sei lá. Não sei, né. Você vê que aí, por exemplo, ela pode entrar com… A gente tava falando do fotógrafo, ela pode entrar com o fotógrafo embaixo do vestido, ó. Também. Escondido. Sempre uma tática. Uma blogueira com menos de 100K. A certeza que tira a foto dela. Ó, por exemplo, a Flávia Alessandra. A Flávia Alessandra, ela cagou, porque quer que seja que estava escrito no convite, ela foi com o look que ela quis. Inclusive, esse look aqui, parece o look da Fátima Bernardes apresentar o encontro com a Fátima. Parece que eu trouxe a Fátima, até. É um look assim… Desculpa, Flávia. Mas é um look que não tem nada a ver com casamento, né. É, não é mesmo. Ai, essas coisas azuis… Não gostei dessa estampa, gente. Não gostei. Mas ela aproveitou a decoração de fundo pra tirar aquela fotozinha, né. Sim, e fazer os likes em cima da festa, né. Já que é obrigado a aguentar a cerimônia chata, que faça os likes dela. Olha, essa é a Bru. Bru Santana Real. Bru Santana Real. Oficial. Real oficial. Olha que coisa mais trabalhada, que parece um papel crepom na teta. Né, ó. Parece um papel crepom na teta, com um laço… E eu gosto da pose, soltei pum. Soltei pum e esparramo pum pro lado. E dá aquela balançadinha assim no vestido. Sim, gostei dela. Blogueirou. Blogueirou. Achei, ó… Por exemplo, esse vestido é um vestido simples e ousado ao mesmo tempo. E o dela, aquele recorte na teta, que eu sempre acho horrível, né, ela ficou bom. Eu gostei, gostei também do modelo. Gostei do modelo do vestido. Adriana Biroli. Adriana Biroli. A filha da Ana Paula Arósio. Ah, é? Ela tá na Paula Arósio? Não, tô zoando. Ai, gente, como assim? Ela não parece, Ana Paula Arósio, um pouco? Ah, mais ou menos. Eu acho que ela perde. Na fotinho aqui, ela tá parecendo a Larissa Manoela. Ah, mas que parece. Mas que vestido sem graça, amiga. Nossa, achei sem graça. Ah, achei um vestido ok. Eu gostei que ela sensualizando na porta do negócio, olha. Eu achei ela bem se dá sem graça, essa. Olha, o Di Ferreiro também tava lá. Sim, e eu gostei, porque ele tá o quê? Ele tá incentivando você, que aí segunda-feira, né, você tem que sair pra entregar aquele currículo lá, nas agências, tudo, mig. O casal está incentivando vocês, olha. Currículo vitais, gente. Você vê, faz o quê? Você vê, olha. Currículo vitais. Tá esperando vocês. Ou você deveria fazer o C e eu ver? Eu acho que vai esperar. É isso. Currículo vitais, gente. Aí, ó… Não, é isso aí. Gostei, né? E tão básicos, né? Tão básicos, basiquinha. Ah, bom, a camisa dele tá uma cafonagem. Essa camisa meio dálmata. É a camisa dos 101 Dálmatas. Achei uma cafonagem a camisa. E eu gosto quando o relógio fica na frente do pulso. Fica aqui, o relógio fica aqui. Aí deve ter girado. Mas eu falo mal mesmo assim, meninas. Do mesmo jeito. Aí, ó, a cara da Thaynara ao fundo de quem não precisa mandar currículo. Ela olhou e eu vou assim, kkkkk. Nem sei o que é isso. Kill, 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 kill. Kill, kill, kill. Olha, Lebronstein. Lebronstein. Nem sei quem que é essa. Eu sei que a gente dela tá horrível. Ela é estilista, não me engano. Nossa, amiga, tá na hora de você mudar de profissão. Tá parecendo aqueles tapetes de derrapante de chuveiro. Sim, esse parece. Aqueles de plástico rosa. Aqueles de plástico, né, que é horrível que se escorrega do mesmo jeito. Porque você não escorrega no chão, você escorrega no tapete. Sim, essa dobra aqui no busto aqui, né, umas panquecas dobradas, não gostei. Parece que ela derrubou café, ó, tá manchada. Sim, aqui tá manchado. Aqui tá umas coisas meio douradas no colo, né. Ai, miga. Fina. A Thaynara tava chique, gente, olha. Não é porque é nossa amiga, não. Se tivesse cafona, eu ia falar. Mas achei chique, só não gostei da bolsa. A bolsa não gostou, parece um pedaço de chocolate. É, a bolsa… Parece um pão do Outback. Parece o pão do Outback, aquele marrom. Agora, o look dela… O look dela tá muito aquele emoji da espanhola dançarina. A espanhola… A espanhola é a vermelhinha, aquela mulher assim, dançando. É cara da Thaynara, gente. Sim, eu pôs um salto. Tá vendo isso que eu tô falando? É um salto simples, mas tá de salto. Isso. Casamento é salto, meninas. Não é rasteirinha. E aproveitando também, a irmã dela estava lá, a Ludmilla… A Ludmilla. Aquela Ludmilla, a gente, ela se emboca mas já que nada vai, só pra comer de graça. Certíssima ela. Tá certíssima, ó. E ela tá num lugar… Olha, pra mim, o mais legal é o fundo. Tinha umas plantas penduradas de ponta cabeça ali, olha aquilo ali. Uma raiz assim, né, ó. Muito mundo invertido, né. É a tendência Stranger Things, que está invadindo os casamentos também, né. Nossa, parece um monte de… de escova de limpar a mamadeira. Parece. Olha que ponto eu cheguei de… O que você… de referência. De referência. O que você achou do vestido dela? Ai, gostei. Não sei se é uma calça ou um vestido, isso é a questão. Acho que é um vestido, é porque fez uma dobra ali no meio de onde ela tá tirando essa bolsa. Será? E aí, eu acho que é. Não sei, eu fiquei na dúvida. Ai, esse aqui tá feio, da Gigi… Da Gigi Grigio. Ai, nossa, tá horroroso! Tá uma dobra do lado, assim, gente. Ela foi prejudicada pelo fundo, olha isso aí. Ela se misturou totalmente com o negócio. Mas é aquilo que eu falei, às vezes isso ajuda. Porque você se esconde, ninguém precisa falar com você. Você se camufla, entendeu? É, isso é uma coisa importante. Eu adoraria! Parece que ela tá apertada… Vamos tirar a foto, quero ir no banheiro… É a Pozilecha. Pozilecha. Ai, que ousadia pro Gliese, gente. Ó, a Publiese. A Publiese tá ousada. Ousada. Eu vi no Twitter uma pessoa comentando e eu achei fenomenal. Falaram que ela tá parecendo aquelas mulheres que desfilavam na Luciana Gimenez de lingerie. Parece, gente. Parece muito. Nossa, a Luciana Gimenez, ela fazia uns merchan de lojas de lingerie. Ficavam uma hora as mulheres desfilando. Uma hora, gente. Sim. As mulheres desfilando, gente. Eu já acho que parece que o vestido dela foi feito pelos passarinhos da Cinderela. Aqueles foram levando as plantas, foram costurando as flores. Bonitinho, né? Mas você nunca sabe se é um vestido ou uma lingerie. É. E quem sabe um dia vai acabar isso mesmo, né? Lingeries serão usadas no dia a dia, não sei. Tem gente que já usa. Ó, esse aqui já tá de pijama, o Felipe Mar. Ai, aqueles pijamas meio japonês, assim, né. Aquela meio kimonão. E detalhe pra tamanca, pra chinela. Que é aquela de catarração do bicho, não é? E a menina do lado dele, parece que ela tropeçou e fez assim. Ó, ela tá apoiada do jeito que ela tava caindo. Pode reparar. Então é assim, né, esse povo gosta de dobrar a perna. Aí parece que ela pisou na barra do vestido e tropeçou. Aí ela foi pra cima dele, pode ver, ó. Tá meio apoiada, meio que caindo. Amei, adorei. E ela foi uma das madrinhas, a menina dele, pode ver. Quem que é esse? É o Breno. O Breno, gente. O Breno… Tava que ele era de alguma dupla aí, não sei qual era. É a tendência hering, né, ó. Tipo, todo nude, né, uma camisa abertinha. É o look hétero, na verdade, né. É o look hétero. E é um look hétero não montado pelo hétero. Porque se for o hétero mesmo, ele vai de sapatênis. É a namorada que veste a pessoa assim. Pra mim, o mais negócio dessa foto aí, é esse fundo. Parece que veio um tornado ali antes, né. Parece aquelas fotos da Nana Gouveia na destruição. Sim. Olha isso aqui, olha aí, gente. Gaiola, um monte de gaiola caída. Isso aqui, ó, o povo não deu tempo de terminar a decoração. Ele tacou um em cima do outro e falou, esse é conceito, olha o conceito. Ou já tava esses entulho, e não ia dar tempo de tirar o entulho. E botou flor no entulho, ó. Jogou flor no entulho pra poder fingir que era decoração. Isso, conceituei toda. Ai, gente, gostei dele. E antes do ícone da noite… Da noite não, do dia, né. Porque rico casa de dia. Certíssimo. Porque aí não falta força na cerimônia. Não, gente, isso é a melhor ideia. A partir de agora, eu só faço festa de dia. Tá aberto o lado. Pra enfrentar com estrangimentos. Exato, acho bom que, né… Nossa, achei ideal essa ideia. Sim. É, gente. Nossa, a gente fica falando mal da fé dos outros e depois a gente só se fode. Gente, o ícone da noite… Mas antes do ícone da noite, menina, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like no vídeo, diga o que você achou da cerimônia. De Cleber e Camila. Sentir falta de esfirras do Habibs. Porque pra quem não sabe, os dois são os garotos propagandas do Habibs, né. Ah… Eu acho que não tem nada… Você acha que a Camila come o esfirra do Habibs? Nessas horas, ninguém quer pôr o Habibs na festa, né. Cadê o Dona Habibs? Mas eu posso falar uma coisa? Seria muito bem, muito que bem-vindo. Porque não tinha comida, eu não vi nada de comida. Mas esfirra de Habibs é maravilhosa, eu adoro. Nossa, gente, maravilhosa. Adoro também. Enfim… E deixa o seu like. Habibs, manda esfirra pra gente. Manda, ragazo. Manda, pode mandar tudo aí. Gente, o ícone da noite, assim, não é uma pessoa com um look zoado. Eu já falei quem é, mas… Sim, mas vamos falar de novo. Primeiro que ele sempre mexe a mesma roupa em todo casamento. Calça preta e camisa branca. Depois você fala que é rico, cadê as grifes? Quero ter as grifes. Estamos falando do ícone sensato, Matheus Massafera. Sim, Matheus Massafera que tá mais parecendo a Anitta nessa foto, né. Porque a boca tá gigante, mas o ícone não é o Matheus Massafera, é o queixo dele. Gente, nessa foto, olha isso, gente. Parece que alongou no FaceTune. Será que tá alongando no FaceTune? Acho que não, ele tem o queixo assim. E esse óculos tá parecendo um capacete do Power Rangers. Parece. Uma viseira enorme, Matheus. Inclusive, a mulher que tá com ele parece a Anitta também. Parece a Anitta, eu juro pra você que eu ia falar isso. Não parece a Anitta, a amiga que tá com ele? Ou a hemiciloma. Hemiciloma, recalchotada. Mas, gente, esse queixo do Massafera é maravilhoso. Precisa que o queixo pegou o buquê. Será? Absolutíssimo. É só bater, assim, igual o vôlei. Pá! Ele bate com o queixo, voa o negócio. Enfim, foi isso, gente. Ah, eu achei, assim, de uma forma geral, um dos casamentos menos cafonas que a gente já comentou. Eu acho que tava… Embora tinha muita planta, tava simples, tava chique. Achei legal, achei legal também. Eu acho que o questionamento que fica é, cadê a comida? O questionamento… Fica, cadê a comida? O questionamento que fica, cadê a comida, gente? O povo teve que ir tudo depois, comer depois no Habibs mesmo, né? Sim, ou seja, é verdade, gente. Bom, eu já cansei de sair de casamento e parar no fast food, nunca. Já aconteceu vários exemplos. É, o desespero, né? Acho que vai encher a barriga, sair de casa sem comer… É o desespero barra humilhação. Porque quando vocês mandam convite pra gente na festa o mínimo que tem que ter é comida, gente, tá? Parabéns, Kleber, parabéns, Camila. Muitas felicidades pra vocês. Parabéns, amores. Vocês são lindos, lindos juntos, lindos separados também. Um príncipe. Tá, e maravilhosos. Tchau, gente. Até o próximo casamento. Tchau. Quem será? Estamos esperando, tá? Tássia, casa logo, miga, pra gente comentar sua festa. Beijos! Pobreza pega!